Vê se a gente consegue estabilizar, vamos inventar, vamos criar aqui notícia, meter carvão, meter carvão. Vê se a gente consegue estabilizar, vamos inventar, vamos criar aqui notícia, não é? Para ver se isto influencia, não é? Meter carvão, meter carvão, não é? Para ver se isto influencia, não é? Vê se a gente consegue estabilizar, vamos inventar, vamos criar aqui notícia, não é? Para ver se isto influencia. Vê se a gente consegue destabilizar. Vamos inventar. Vamos criar aqui notícia. Para ver se isto influencia. Vê se a gente consegue destabilizar. Vamos inventar. Vamos criar aqui notícia. Meter carvão. Vê se a gente consegue Estabilizar Vamos inventar Vamos criar aqui notícia Para ver se isto influencia Vê se isto influencia Para ver se isto influencia Vê se a gente consegue Estabilizar Vamos inventar Vamos criar aqui notícia Para ver se isto influencia Para ver se isto influencia Para ver se isto influencia Vê se a gente consegue estabilizar Vamos inventar Vamos criar aqui notícia Para ver se isto influencia Vê se a gente consegue estabilizar Vamos inventar Vamos criar aqui notícia Um tecarvão Vê se a gente consegue estabilizar Vamos inventar Vamos criar aqui notícia Para ver se isto influencia Um tecarvão Um tecarvão Para ver se isto influencia, vê se a gente consegue estabilizar. Vamos inventar, vamos criar aqui notícia, para ver se isto influencia. Vamos inventar, vamos criar aqui notícia, para ver se isto influencia.